Caramba, acho que aconteceu um crime aqui, hein? Fala filha, nada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E bem, hoje nós vamos entrar na pele de um assassino. Mas antes que você ache que esse jogo é de terror, o nome dele é The Meme Meme e parece ser um dos jogos mais bizonhamente memes de todos os tempos. Então vem com a gente, curte o conteúdo, se inscreve no canal clicando no botãozão vermelho aqui embaixo. Dá aquele peteleco gostoso no badalo do sino das notificações pra não perder mais nada. E se curte mesmo o conteúdo, já arrebenta esse like, que a cada like o YouTube vai dar um centavo pra eu comprar em pastilha pra garganta, porque minha garganta não melhora, né? Bom, e sem perder tempo, vamos ao que interessa. Sejam bem-vindos a The Meme Meme, o homem-homem, mano, é o nome do jogo. A gente aperta espaço pra começar e é isso. A gente tem um cara dormindo ali e um rádio tocando as notícias, é isso? Trazendo um total de 55 casos de salmonella e diarreia combinadas. Meu Deus, a nova doença. Acho que eu sei porque alguém ligou aqui pra relembrar. Para a nossa história final, o serial killer The Meme Meme ainda está solto, ainda está ativa. Autoridades alertam que ele não tem ossos e que ele é extremamente mortal. Caramba, somos nós. Eles dizem pra deixar os residentes, deixar as portas e janelas trancadas o tempo todo, né? Essas são as notícias de hoje. Voltamos à nossa programação convencional. Agora no programa que eu chamo de Músicas Estranhas pra Dormir, edição 25. E é isso. Tá. W, 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 Q, E, S, A, D. O que está acontecendo? Ih, rapaz, eu estou embaixo da cama, velho. Caramba, cara, eu não tenho osso, então o negócio é lamentável. Tá, eu tenho que ficar virando pro outro lado. Fazer isso aqui. Pra frente, filho de Deus. Aí. Caramba, mano, olha isso. O que eu tenho que fazer? Pegue a faca. Cara, ele não levanta. Ó, mandou-lhe um break, mano. O que é isso? Ó, consegui ficar de pé. Consegui ficar de pé. Só que eu tenho que espamar a tecla aqui, velho. Calma. Meu irmão, ele está derrubando. Muito bom. O que é isso? Ele está segurando ali pra não cair. Calma, calma. Pegue a faca. Onde que está essa faca, velho? Nossa, meu dedo já está doando, doando, né? Meu dedo já está doendo de espamar os botões aqui, velho. Calma, meu irmão. Vai pro outro lado. Vai fazendo a dança do Crel. Acho que está pra cá, né? Ok, aqui é a sala. Tem que ir rastejando. A faca ali, ó. A faca ali dando sopa, pessoal. Meu Deus do céu. O que é isso? Meteu na bicicleta do Ronaldinho. Não, amigo. Calma, calma. Não derruba a TV, que o cara vai acordar, mano. Você tem que matar... Ei, lasqueira. Aí ferrou, velho. Aí ferrou. Como é que eu saio? Tem que fazer o movimento, cara. Cara, eu estou spamando tudo, na real. Pra ver se ele consegue... Não, não é pra lá. É pra cá, irmão. Isso. Boa, boa. Caramba, ele encrostou na mesa, velho. Beleza. Mate o Daryl. Será que é ele o cara que está na cama? Acho que é, né? Só tem ele. Agora o nosso desafio aqui é simplesmente conseguir vir pra trás, mano. Ó, estou fazendo um movimento aqui. Está indo no Sambarilove aqui. Vai virando, vai virando. Vamos, amigo. Vamos pra hoje. Que tal? Ah, eu me ferrei, mano. Eu tampei minha visão aqui, velho. Eu tampei minha passagem com a TV, velho. É isso. Eu vou ter que começar de novo. Simplesmente, mano. Cara, que agonia. O cara, ele meio que não vai pra onde eu quero, mano. Não, é pra frente. Isso. Isso. Boa. Só não bate na televisão, cara. Deixa a televisão em paz. Eu estou apertando o Shift aqui, mano. Vai ativar as teclas de aderência. Quem se lembra, hein? Pra cá, pra cá. Isso, garoto. Só mais um pouquinho. Nice demais, ó. Agora com espaço, eu faço... Eu vou matar o Dario. Cuidado com a TV, mano. Não vai acertar a TV. Isso. Mas aí eu imitamos demais. Não, não, não. Pra cá, pra cá. Pra cá, pro outro lado. Agora você vem pra frente, pro lado. Vai, cara. Vai, mano. Pra frente, pro lado. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Meu irmão. É pro outro lado, jumento. Então o cara tá indo no banheiro cagar, velho. Mano, não é possível. Como as pessoas conseguem morrer pra esse cara, velho? O cara é muito devagar, mano. Bora, filho. Bora, 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 bora. Isso, ó. A lagarta. O movimento da lagarta. Ó, ó. Uau. Uau. Pra lá, cara. É pro outro lado, velho. Meu Deus. Você é burro. Vai derrubar a TV de novo. Você quer ver que ele vai derrubar a TV de novo? Vai, cara. Vai, 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 vai. Isso. Boa. Tamo chegando. Tamo chegando. Tá. A questão agora é a seguinte. Eu preciso subir na cama pra matar o cara, velho. Nossa, eu quero ver como é que eu vou fazer isso. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Isso. Ih. Boa. Ah. Ele já tá morto. Caramba, é outro cara aqui. Não, não, não. É outro cara. Toma. É outro cara. Eu tenho que matar o carro, velho. Aqui, aqui, aqui. Eu tô matando ele, velho. Não. Não derruba a TV. É pra lá, é pra lá, é pro outro lado. Não deixa ele escapar, não. Aqui, 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 aqui. Volta, volta, volta. Facada nele. Facada nele. Levanta. Levanta. Matei. Matei. Matei, seu otário. Ainda fiz, ó. Bônus de objetivo, é isso? Não, não, não. Tem uns bônus de objetivo que tem que fazer. Eu não fiz. Que é achar o stash. Eu não sei o que seria o stash. Levar a TV pro quarto. Matar o Carl no quarto. Que eu quase consegui. Porque ele, enfim, não conseguiu. E terminar em menos de um minuto. Mano, quanto tempo que eu... Não, 2 minutos e 53 eu levei pra matar o cara. Mano, não é possível que a galera consegue fazer mais rápido que isso. É muito, muito ruim de mover esse cidadão, cara. O The May May é simplesmente um absurdo. Olha a cara dele aqui, ó. Você teria coragem de prender um cidadão desse? Tão bonitinho, tão cutie-cutie. O cara não tem nem osso, mano. Olha essa lagarta que vai virar uma borboleta. Ou o Butterfree Quest vai soltar na natureza. Vamos fazer o seguinte. Pra gente encerrar com chave de ouro. Eu vou deixar o Carl escapar. Vamos ver o que que acontece. E depois eu assisto o recorde mundial com vocês desse jogo. Eu quero ver o cara que fez mais rápido isso aqui, mano. Porque namorar é muito difícil. Meu Deus! Olha o que que eu fiz. Eu dormi com o cara. Olha isso aqui, meu irmão. Olha isso aqui. Como é que eu consegui fazer isso? Eu simplesmente caí na cama com o cara, velho. Muito bom. Agora eu não consigo sair mais, velho. Não, não. Pera aí. Deixa eu tentar sentar na cadeira agora. Senta na cadeira, velho. Aí, ó. Até que consegui sentar na cadeira, velho. Tá louco. Finalmente, pessoal. Depois de muito tempo, consegui. Chegar no cara. E agora é o seguinte. Eu não vou matar ele, né? Apesar de que eu poderia matar... Nossa! Minha nossa, 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 velho. Eu quero guardar roupa em cima do cara. Eu acho que eu não conseguiria matar ele agora. Da primeira vez eu dei muita sorte, na real. Aliás, o que que é isso aqui? Vai ser um atalho, mano. Quem tá a entrar aqui? Tô entrando. Caramba! É um atalho, mano. Vocês viram isso? Eu vou parar ali, ó. Olha, eu tô de pé. Muito bom. É, não deu. O cara escapou. É isso. Vamos ver o que que acontece. Será que o nosso personagem morre? Será que o nosso personagem é preso? Qual que é o final triste do The Man Man aqui, mano? Minha nossa, mano. É isso. Olha lá, o Crawling Carl fugiu, né? O Crawling seria o crawl que vai rastejando, né? O que significa que você perdeu. Não, não. Você não teve uma tela maneira de perdedor, não. Por que que você deveria ganhar uma recompensa por perder? Eu diria pra você tentar de novo. Mas você se conseguiria imaginar perdendo duas vezes direto. Isso provavelmente faria você se sentir muito mal. Eu não vou nem te dar um botão de reset. Botão de reset são para os vencedores. Apenas df5 no seu navegador. Essa é basicamente a tela de game over do The Man Man. Agora, vamos ao recorde mundial desse jogo que eu tô muito curioso. Que isso? O recorde mundial é de 8 segundos. 8 segundos. Quando que o cara fez essa... 8 segundos, cara? Não dá, mano. Ah, tinha que ser japonês, né, mano? Tá maluco. Vamos lá, vamos ver. Mostrando até a mãozinha dele. É que eu tô tampando, né, ó. Eu vou me jogar pra cá. Pronto, pra ficar mais fácil, ó. Vamos lá, o jogo começa. Ah, um, dois, três. Caramba, mano, olha isso. Quê? O cara... O cara tá voando. Olha isso. Mas peraí. Ele nem coisou a tela do maluco que saiu com o machado pra matar outro cara. Ali matou o cara escondido. Olha isso. Ele matou o cara dentro do armário, velho. É isso. 8 segundos e 880 milésimos de segundo. É isso. 8 segundos. Eu demorei 3 minutos e eu achei que eu era o rei do jogo. Bom, meus amigos. É isso. Esse foi The Man Man. Quero mandar um grande agradecimento ao meu amigo Eric, que foi quem fez a indicação desse jogo pra mim. E ficou me enchendo o saco no zap zap pra eu gravar isso aqui. Espero que vocês tenham se divertido. É isso, gente. Tela borrada, playlist pra vocês continuarem aqui no canal. Tem muito conteúdo bacana e engraçado, tanto quanto esse. Botão do vacilão, se inscreve no canal. Botão aqui também do nosso canal de live. Estamos juntos. Se cuidem e cuidado com o homem sem osso, hein. Vai que você tá dormindo e ele aparece embaixo da sua cama. E ele é rápido, hein. Só que não.